Eu sei que você sempre quis ter uma cachoeira dentro do seu apartamento. Pense comigo, você tá num dia ruim, sobe aqui e fica escutando o barulhinho da água. A cobertura que tem 600 metros quadrados tem dois andares. Nesse aqui há a sala, o elevador e um quarto. Agora, se você ficou em dúvida, será que eu quero uma cachoeira no meu apartamento? A melhor parte é essa. Você pode fazer um test drive, porque ela tá pra aluguel. E o aluguel é o famoso porteira fechada. Você vai alugar com tudo que tá aqui dentro, toda a mobília. E isso é bom demais, porque mobiliar um apartamento de 600 metros, vou te contar, viu? Pode preparar o bolso. Aqui não. Então aqui embaixo a gente tem a sala, a cozinha, uma sala de TV e três suítes. Essa aqui é a suíte master. E um detalhe legal é que os três banheiros das três suítes, todos, tem banheiro de hidromassagem. Então conta comigo. A segunda suíte, entrando no banheiro, a segunda banheira. E a última suíte, que é enorme também. Aí a gente entra no banheiro e... A terceira banheira. E é isso, meus queridos. Apartamento maravilhoso tá aqui pra vocês. Me chama.